Eu sou a cidade e sou isso que é bom Mas me sinto que há um pouco a mim Eu sou a cidade e sou isso que é bom Eu sou a cidade e sou isso que é bom E a cidade e sou isso que é bom Mas me sinto que há um pouco a mim Eu sou a cidade e sou isso que é bom Eu sou um pouco a mim O coração é uma festa que vai vir Assim eu ganho e não me sento em mim